Fala minha gente beleza pura esse é Prison Architect eu sou coqueiro e a gente vai dar continuidade a nossa aventura a nossa construção da nossa querida prisão muito bem agora está instalado o nosso gerador no último episódio a gente começou a fazer toda a estrutura para essa área nossos construtores estão bem carregados eu tô achando também a prisão um pouquinho suja no geral né tentar melhorar um pouco essa situação agora é hora justamente de trabalho teve um dos nossos inscritos que deixou toda a nossa programação para gente fazer vou fazer com calma nessa programação tá já tá aí para gente vou fazer ela com calma não vou fazer nesse episódio vou fazer talvez é em off né acho que vai ficar mais fácil fazer ela em off ok bom vamos trazer imediatamente água para o nosso gerador pode ser assim não tem nenhum problema tem um problema se a gente fizer isso ó ok e a gente vai é espalhar devidamente os aquecedores por exemplo os radiadores radiator vamos botar um aqui uma enfermaria também botar em todos os lugares né na verdade e aqui vai ser oficina e aqui a gente não sabe ainda o que vai fazer essa sala coloquem por favor sugestões se vocês tiverem se os senhores tiverem alguma controle de porta tá conectado aqui ó e a não tem guarda né não tem guarda não temos nenhum guarda disponível incrível eles estão descansando e é a gente vai ter que contratar alguns guardas três pelo menos ficamos com 25 guardas nós temos 47 presos ou então o problema aqui é a eletricidade e os dois né tem dois problemas aqui nessa a porta não vou conseguir abrir não tem muita gente aqui em cima esperar um polícia chegar aqui para abrir a espera e aí o que a gente tem que fazer essa estrutura aqui também da água quente a água quente a gente tem só aqui né esse nosso look ele tá sendo pouco usado o que a gente poderia melhorar um pouco a situação Nossa, um cano de água quente, vamos ver se esse aqui dá conta, fiz um pouquinho besteira ali, mas tudo bem, se aqui dá conta destes, e vamos ver se esse aqui vai dar conta destes aqui agora, aumentando bastante o número de radiadores na nossa prisão. Aqui eventualmente a gente vai colocar também na cantina, vamos colocar logo né, aqui e aqui, vamos ver se a gente melhora um pouco essa situação, perfeito, aqui está realmente complicado, não tem polícia para abrir, não tem ninguém, Quebrou essa desgraça? O que será que houve com essa porta? Não tem nem como alcançá-la né, incrível isso aqui, incrível. Bugou na verdade né, porque nem esse guarda aqui vai abrir, ninguém vai abrir, bugou, bugou, pelo amor de Deus abre isso aqui, puxa vida, puxa vida, Acho que está com problema elétrico aqui também, agora já, pronto, agora já corrigi, ok, ok, bom perfeito, pausa, eu acho que o legal seria a gente fazer, Colocar uma porta aqui na verdade, vou descer um corredor para cá, para a gente ficar de boa, corredor de três ou de dois, de dois, para a gente ganhar espaço, ok, Aqui e aqui, perfeito, por enquanto aqui a gente já sabe que vai ser oficina, mas bom, vamos esperar eles passarem a parede, Ótimo, vamos ver o cano quente, cano de água quente, até aqui, e até aqui, nossos construtores estão trabalhando forte, Cantina, não tem prisioneiro para ela, esse nosso gerador está bem estressado já, não queria mais colocar nada nele, Nossa ligação elétrica funcionou numa boa, está aí ó, juntou desligado, se deixar ele ligado, dá curto circuito, Aqui a gente já poderia começar a colocar, canos quente, pra cá, e pra cá, Perfeito, 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 como é que está, horário de dormir, ok, por enquanto os horários não estão dando muito problema ainda, Né, no próximo episódio a gente vai resolver isso tudo, por enquanto não está tão problemático assim, Como é que estão os nossos informantes, fica sempre de olho neles, né, 35, não tem nenhuma suspeita em cima deles, Tá interessante a situação, tem um que está a 13, eu acho que eu vou acionar dois, não, dá para eles trabalharem mais um pouquinho, Vamos dar uma adiantada, vamos passar, pausa, vamos passar o armazém para cá, dispensa, segurança, entrega no armazém, Vamos passar ele para o lado de cá, e esse armazém a gente tira daqui do meio, Tá de boa, já fizeram o corredor? Ótimo, pausa, Botar uma porta para cá, e aqui vai ser nossa oficina, Com muita alegria, Oficina, Cadê ela? Loja, sala de aula, tá, 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 visita, floresta, Capela, Inclusive não tem nenhuma, né, deve estar no zero, aqui, oficina, Ótimo, A oficina é simples, não tem muito o que inventar, não, Colocar algumas mesas, Acho que já está bonito, E a gente coloca o maquinário, né, Aqui tem que ter muito cuidado, Qual a operação dessas máquinas? Tem que ter muito cuidado, Não é qualquer um que vai trabalhar na oficina, Vou botar umas prensas, Deixar com um espacinho, Desculpem, Duas prensas, eu acho que já vai Ser de boa, não sei se essa, Se essa nossa, Essa aqui é a carpintaria, né, A prensa está aqui, Ótimo, Carpintaria, vamos deixar pelo menos uma, Se a gente tiver que abrir espaço, a gente vai abrir para cá, Está de boa, Tá de boa, Essa sala a gente ainda não sabe qual seria a função dela, né, Coloquem aí por favor na seção de comentários, A opinião de vocês, é claro, sempre ajuda muito mesmo, Armazém, Está todo mundo transferindo para lá, Acho que a gente pode até aumentar esse armazém, E tirar esse armazém daqui, né, Tira o armazém daqui, Acho que a gente pode aumentar um pouco esse armazém, Nem carece muito, Vamos tirar o armazém daqui também, Chuvinha, bonita, demolir paredes, Ótimo, Desmontare, Desmontare, Ok, Sete horas da manhã, começou a atividade na nossa prisão, Oficina, ok, Já está funcional, Bom, o que é muito importante na oficina, É câmera, é claro, né, Botar uma aqui, acho que vai dar para cobrir a sala inteira, Muito importante, Very important, Mais novos presos, Isso aqui é pesado, Membro de gangue, Está tranquilo, Ih, refeições, Está meio complicado, hein, Está meio complicado as refeições, Está meio suja a prisão também, Já chegou na prisão com o martelo, Vamos ligar essa nossa câmera, Devidamente, Será que ligou, meu Deus? Ligou, Está ótimo, Está ótimo, Está ótimo, E a gente poderia, Opa, chefe de segurança, Vamos dar uma pausa, Clique para continuar, Um caso recente de gangue, E muita visibilidade, Envolveu um dos nossos detentos de segurança mínima, Como líder de gangue de alto escalão, Eles passaram desapercebidos, Despercebidos, Bom, Mas agora todos sabem quem são eles, Quem eles são, Segundo alguns guardas, Um novo locutor da rádio, Que os detentos ouvem, Tem dito muitas coisas, Que estão agitando os detentos, Pode ser uma boa ideia, Remover os rádios por um tempo, Salvo, Se eles começarem a levar a sério, O que está sendo dito, Pausa, Temos que remover os rádios, Da nossa prisão, Essa é a nossa missão, Televisão não tem problema, Rádio, Desmontar, Rádio, Desmontar, Desmontar, Lembrei desses aqui em cima, Desmontar, Eu acho que, Que é só isso de rádio né, Se tiver outro aqui, Não, Por enquanto, É isso, Tranquilo, Tranquilo, Temos que, Dar uma olhada no programa, E começar, Higiene, Segurança na cozinha, Tem um interessado, Não precisa, Carpintaria, Programa de segurança no trabalho, Iniciar, Esse é importante, Esse é importantíssimo, Vai começar a dar dinheiro para a gente, A gente está começando, A ficar sem grana já, A gente abriu, Um espaço para a biblioteca aqui né, Mas eu acho que, Aqui seria importante um corredor, Corredor, Aqui seria de boa, Um corredor na verdade, Essa falta de simetria aqui, Complicou um pouco né, Tem que, Tentar, Pelo menos respeitar um pouco a simetria, Para ir encaixando depois, As, As peças né, As salas, Bom, Como é que a gente vai fazer aqui, Eu acho que aqui é um bom lugar, Para a nossa biblioteca né, Eu acho que aqui é um bom lugar, Vamos fazê-la por aqui, Esse armazém já está atrapalhando de novo, Essa sala aqui, Poderia ser armazém também, Mas aí os presos vão ter acesso, Mas bom, A gente botar porta de funcionário não né, É, É isso, Vamos dar uma olhada na ação, Horário de trabalho, Aqui é 2, Isso aqui eu acho que é horário de trabalho, É, Então vou colocar um guarda aqui, Ok, De boa, Acho que tem um guarda lotado aqui o tempo todo, Aqui não tem sentido, Guarda vai ficar lotado é aqui, Se bem que tem um segurança armado aqui dentro né, Mas é bom, As transmissões de rádio estão deixando os presos agitados, Verdade, fizeram uma bagunça, Fizeram uma bagunça nessas celas, Bagunça danada, Hora do parque, Pessoal malhando, Bom, está de boa, Está tranquilo, Vamos preparar, De repente nossa biblioteca, É, Ela vai ser aqui, Sem nenhuma dúvida ela vai ser aqui, Acontece que a gente vai ter que, Tem que retirar mais uma vez esse nosso, Estoque né, Poderia fazer alguma coisa parecida com isso, Colocar um corredor aqui, Fica legal para um corredor, Aqui a gente colocaria outro corredor, Até indo para cima talvez, Né, A gente poderia diminuir um pouco a sala de aula, Assim a gente conseguiria uma cimetria maior, E aqui a gente faria a biblioteca, Botar até um B aqui, Não, não tem nexo, A gente já sabe que é a biblioteca, Mas para isso a gente vai ter que transferir mais uma vez o armazém, Mudar ele de lugar mais uma vez, Aqui não vai ser um bom armazém, Aqui a dispensa aqui vai ser sala de, Sala comum, Visita, Floresta, Sala de audiência, Sala de aula, Melhor bater quando a gente não sabe, Área comum, Ok, Objeto, Mesa de sinuca, Banco, Beautiful, Sofazinho, E uma TV também, Rádio não pode, TV, Pronto, Pronto, A missão do rádio já foi? Acho que ainda não, Bom minha gente, Eu vou ficar por aqui, Ainda falta um rádio na nossa prisão, Temos que encontrá-lo se os senhores souberem, Né, Por favor, Coloquem aí na seção de comentários, Tá faltando um, Um só rádio, Né, Não sei onde ele está, Mas a gente vai encontrar, Com a ajuda de vocês, É claro, Valeu minha gente, Um beijo, um abraço, E até a próxima, Fui!